Mais uma partida agora dessa vez entre Nice que ganha a última e o Jvãozinho Ei Jvãozinho, que a príncia não é Nice que foi para rodar hein Max, Max, pelo amor de Deus Eu estou, eu estou triste Agora você não entende? Eu estou triste É o Fernando Alcino que andou recando, gravando aqui direto do Pado Pé de Manga Do meu amigo, do Pado Augusto Os amigos jogando a partida assim nunca aqui Jogo apertado, jogo arrochado Ninguém é profissional, mas joga, joga muito, brincando É a disputa É a disputa Vamos lá Não, espera a vez, espera a vez A hora de pegar a minha vez, eu vou 10 também A hora de pegar a minha vez, eu vou 10 também Espera a vez Aí não vai, não vai, volta o tempo Ai Nice, que perigoso É o canal É o canal É o canal Sinuquinha do Recanto Gravando ao vivo Eu tenho uma Eu tenho duas com o menino E eu tenho um homem Eu tenho duas com o menino Eu vou pegar Eu vou pegar Essa aí Vou pegar . 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 É isso, não sei não Partida rápida, 5 minutos de partida É Ô Jonzinho, ganhou, né? É Jonzinho Ganhou